Bom Marcos, então você está indo para o intercorte lá em Araguaína no Tocantins e o que você vai levar junto com a equipe da Orofino Saúde Animal, é claro, para o pecuarista de Tocantins? Está aqui o Evol, levaremos o que é o produto, o que é evolução em tecnologia no controle sanitário, uma molécula com patente, uma formulação com patente pendente aí, em breve teremos essa patente já registrada no nome da Orofino, é um produto inovador porque traz o Dual Blend, o que é o Dual Blend nisso aí, Fran? Muito pecuarista tem me perguntado, poxa, tecnologia patenteada é essa? Nome diferente, o pessoal fala que história é essa de Dual Blend? O Dual Blend é quando nós conseguimos juntar uma característica de molécula que ela está em suspensão com outra característica de molécula que age em solução, então nós temos aqui solução e suspensão que após agitar o produto já homogeniza e está apto a fazer com que a farmacocinética das moléculas sejam sinérgicas, para que elas atuem em momentos certos, de formas distintas e que controle os vermes com Dual Protection. Poxa, também mais um outro nome estranho, né Fran? Para o amigo pecuarista que está conhecendo agora o produto, o Dual Protection é o que essas moléculas fazem aos parasitas, uma molécula, a Ivermectina, age no sistema nervoso central dos parasitas, parasitas internos e parasitas externos. E o sufoco de abendazólico que está na fórmula age na inanição da produção de energia também dos parasitas, então de uma forma ou outra o parasita não vai ter resistência ao EVOL, ele vai morrer, ele vai morrer na sua forma de ovos, então é um produto ovicida, é um produto larvicida e é um produto adulticida, é o único do mercado com essas características. Então, peraí, ele pega todas as fases dos vermes, não sobram? Perfeito, Fran, ele pega todas as fases de vida do verme. Se o verme está ali na forma ainda de ovos, ou se ele fez a postura de ovos, ele está dentro do ambiente do animal e ainda não morreu, esses ovos serão mortos, será inativado. O verme adulto, ele será morto. O verme na forma de larva, que ainda está crescendo e às vezes ele foi adquirido ali no capim, ele também morrerá. Então, ele pega todas as fases dos vermes e mais, todos os tipos de vermes. Enquanto alguns produtos controlam apenas os reumintos, os vermes redondos, esse produto controla os vermes redondos, os vermes chatos e os vermes em forma de folha. Bom, Marcos, a gente sabe que o pecuarista, ele pensa em custo-benefício para a propriedade, para o bolso dele, claro, né? Então, qual seria o grande benefício para ele de utilizar o EVOL? O benefício é eliminar todos os parasitas e o animal continuar produzindo mais. Quando você tem a eliminação total dos parasitas internos e o controle dos parasitas externos, o animal vai pegar aquele substrato, os nutrientes que ele vem do ambiente e vai converter isso em carne, ele vai produzir mais carne. Aquelas fêmeas que são para destino à produção de leite, onde o produto tem restrições, mas nas vacas solteiras você vai melhorar a condição dela, dela ser uma futura produtora de leite. No momento que ela está produzindo de leite, não é indicado o EVOL, mas enquanto ela é solteira ou quando ela é no vilho e você quer melhorar a condição corporal, melhorar esse animal para que ele venha a ser um ótimo produtor, está aqui o EVOL. Nos animais de corte ou mesmo nos animais de leite, ele é seguro em todas as fases do ciclo de vida dos animais. Animais a partir de dois meses já podem consumir o EVOL, já pode ser aplicado o EVOL e ele vai causar ali os benefícios, essa melhoria nos índices zootécnicos dos animais para que a produtividade aumente dentro da pecuária. Olha, Marcos, então vamos pensar assim, né? Tanto para quem cria o gado a pasto, como para quem cria no confinamento, principalmente em confinamento, que a gente precisa ganhar peso, esses animais precisam estar bem dispostos e se alimentar bem, não dividir comida com nenhuma verminose, né? Sim, a gente brinca bastante, foi um tema muito de discussão do produto, é que não dê ração para vermes, né? Use o EVOL, eliminando todos os parasitas em todas as suas fases, em todas as suas formas, você tem o melhor aproveitamento de tudo aquilo que é ofertado para o animal. Então, desde o animal a pasto aos animais confinados, está aqui o produto para ajudar o animal a melhorar todos os seus índices zootécnicos. E olha, pecuarista, verminose é um assunto muito importante, a gente sabe que tem muitos por aí que não se preocupam tanto, né? Acha que tem que combater só o carrapato e esquece dos vermes internos, né, Marcos? Mas é comum, a gente tem o hábito de controlar aquilo que a gente está vendo, então, mosca, berne, carrapato, são visíveis e aí você tem uma preocupação maior, porque aquilo você está vendo que está incomodando o animal e vai causar prejuízo, não só na área produtiva, mas depois do uso do couro, por exemplo. Mas o produtor tem que atentar que o sócio, o maior sócio que ele tem dentro da propriedade do quesito sanitário é a verminose, porque é um parasita que ele não enxerga, mas que está consumindo todos os nutrientes ou todos os outros produtos que são ofertados ali para o bovino. O Marcos, e é fácil a aplicação do Evol? Simples, 1ml para cada 40 kg de peso vivo aplicado subcutâneo. E estamos passando por um momento agora de vacinação, onde o produto pode ser feito com manejo racional junto ali às vacinações. Muito bem, Marcos. Eu queria só entender melhor, assim, o que as verminoses trazem de prejuízo para o produtor? Só para a gente frisar a importância de combater esses parasitas. São de duas formas. Tem alguns parasitas internos, algumas verminoses, que competem diretamente pelo substrato oferecido para o animal. Compete pelo nutriente. Então, ele compete ali absorvendo os nutrientes que foram ofertados para os animais. Outros parasitas são hematóficos, são esfoliativos. Alguns causam até, inclusive, gastrites ou ulcerações no abomaso do animal e também prejudica a digestão dos nutrientes. Mas ele compete diretamente sugando o sangue do animal. E quanto mais sangue você suga do animal, menor o volume circulante, menor o volume sistêmico e pior a condição de levar nutrientes aos tecidos e promover o ganho de peso. Então, tem parasitas que, além de esfoliar, que é sugar o sangue, ele compete pelos nutrientes dos animais. Isso é em síntese. Mas o que o parasita, o que o produtor tem que entender é que o parasita interno diminui o ganho de peso ou diminui a produtividade dos animais.